Atenção, atenção, essa aqui só vai no último volume, tá? Mais uma exclusiva do DJ Oficial, Eletro Music, produtora automotiva, AJ Galmix. Ela quer se envolver, tá querendo o perigo, quer sentar pros malocas, quer sentar pros cajitos, tá loucona parada, tá sentando o lado, representa a novinha, tudo aquela que cada. Eu tô louco, eu tô crazy, loucona te passeando, eu tô louco, eu tô crazy, loucona te passeando, eu tô cantando pros amigos, cantando pros aliados, eu tô cantando pros amigos, cantando pros aliados, eu tô cantando pros amigos, cantando pros aliados, eu tô cantando pros amigos, cantando pros aliados. Eletro Music, produtora automotiva, o melhor do Megafunk. Vê se pode, quer se envolver, observei, ano passado eu taquei, um balde de água e preservei. DJ Dalmix, o top DJ dos megas. Eletro Music, produtora automotiva. Eletro Music, produtora automotiva. DJ Dalmix, o DJ Oficial. Eletro Music, produtora automotiva. Eletro Music, produtora automotiva. Eletro Music, produtora automotiva. DJ Dalmix, nem melhor, nem pior. Apenas diferenciado. Eletro Music, produtora automotiva. 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 Obrigado.